Pelo que parece, o líder dos Deinônicos, o Thunder, está caçando aqui. Está procurando. Será que ele encontrou? Ih, rapaz, correu. Correu. Está indo atrás aqui. Provavelmente vai tentar pegar um Arqueônio Tomimos. Talvez. E aqui o Yoshi está brigando. Ih, rapaz. Vamos ver essa briga. Karno vs Yoshi. Será que o Yoshi irá sobreviver? Será que o Karno conseguirá ganhar? Você não vale nada. O Karno está analisando um momento para atacar. Ó, mordeu. Pegou no meio da barriga do Yoshi. Ih, rapaz. Nossa, o Yoshi. Nossa. Perdemos o Yoshi. Nossa, galera, e agora? Já era. Ih, coitado do Yoshinho. O Mario vai sentir saudade. Agora o Karno está aqui, pegando um território para ele. Antes o território era dos Albertos, né? Agora virou do Karno. Os Albertos estão vindo para cá. Eles estavam só na savana, né? Não está aqui pelo menos o Gorgon. Mas a fêmea está lá para frente. Se afastaram do outro. Aqui tem alguns estiracossauros que estão na beira do pântano. Deboaça. Tem mais um aqui que eu vi, deixa eu ver. Aqui, ó. Tem um Euplocéfalo sozinho, coitado. Ele foi para o extremo local mais distante aqui do pântano. Nós perdemos dois. Quem foi o outro? Ah, aqui, ó. Quem que caçou? O Fire. O Fire que caçou um Archeonitomimo aqui no meio. Será que ele vai conseguir comer? Está no meio da água. Brincadeira, tem hora. Deixa eu ver. É, ele não está com fome, então ele conseguiu. Perfeito. Aqui vocês podem ver também que galera virou um desertinho, ó. Olha o tamanho disso aqui. Eita. Está cheio de cabrito também, vocês podem ver, ó. Está cheio de cabrito. Aqui tem uns cinco, mais ou menos. Aqui temos o Engonodonte que se afastou do outro grupo. O que fez certo, né? Assim ele conseguiu sobreviver. Tem alguns Deinônicos por aqui. Tentando caçar. O Odder está aqui também. Está na água. Olha só. E aqui já temos alguns dinossauros que irão sair a pedidos de vocês. Então nós temos aí o Mutaburrossauro. Que na realidade, vocês pediram só um. Mas como sozinho é meio complicado a sobrevivência, eu decidi criar mais dois para ele. Para fazer companhia. E aqui do outro lado, a pedidos de vocês também, temos a manada de Edmontossauros. Os Edmontossauros ainda não tem nome. Pelo menos o líder, né? Então deixa aí o nomezinho para eles. Para ele, né? Para o líder não ficar sem nome. Aqui, ó. Mutaburrossauro saindo. Chamar o nome de Hélio. Deixa desse aqui mesmo, ó. Ele está solitário, coitado. Mas já está chegando os outros. Vou botar aqui de Hélio. Opa, botei Mélio. É Hélio. Com H. Aí. Perfeito. Está saindo os outros aqui. Olha que bonito esse. Bonitão, galera. Bonitão. Aí, ó. Isso. E os Edmontossauros estão saindo desse lado aqui na floresta, porque eu acho que fica mais legal para eles. Aqui o florestão, em vez da savana, né? Então eu vou olhar mais para cá se está tudo certo. Tem algum carnívoro por aqui? Não. Os carnívoros estão localizados mais aonde eu falei que os raptores iriam ficar, né? Que de fato ficaram. Aqui, ó. Os Danonics. Beleza. Deixa eu dar uma olhada mais por cima aqui. Podia colocar alguns Velociraptors, de repente. Depois, né? Porque agora eu estou cheio de carnívoro. Infelizmente, os carnívoros estão eliminando tudo. É verdade. Aliás, quase que eu me esqueci aqui. Esqueci de colocar o nome do nosso... Segundo Albertossauro, ou nossa, né? De Gorgona. Aí, ó. Gorgona. Para fazer referência ao Gorgon aqui do outro lado, né? O Gorgon e a Gorgona. Olha só. Isso aqui é o dívida criatividade. Isso é criatividade, galera. E aqui, agora, os dois Albertos estão próximos ao Carnotauro. Será que vai ter treta? Será que vai rolar briga? Será que ele é seu amigo? Será que ele é seu inimigo? Ih, rapá. Ah, não. Não acredito. Sério. Precisam brigar na frente do Carno. Sério isso? Ah, não. Estou só se encarando. Está tranquilo, então. Ah, tá, né? Ia dizer. O inimigo, ele passando do lado e eles querendo tretar entre si. Não, não, não. Bom, pelo menos aqui nós temos a nossa manadinha diminuída demais dos Arcanitomimos. Acabou sendo capturada, né? Alguns deles acabaram sendo capturados pelos Deinônicos. Aliás, estão passeando aqui agora. O Fire está aqui. Está com fome? Não, não está com fome. Então está tranquilo. Aqui o Yoshi ainda está aqui caído. Coitado. Vai ser devorado daqui a pouco. Os Edmontos estão passeando aqui. Eu também já soltei alguns Arcanitomimos. Então a nossa população está crescendo um pouquinho mais. Embora alguns estejam sendo capturados, a gente repõe eles. Pelo menos três a cada episódio ou dois. Ou mais até, dependendo. Mas está tranquilo agora. Por enquanto, está de boa, galera. Está de boa. Os carnívoros atacaram bastante no episódio anterior. Tanto que a gente perdeu o ouro também. A gente perdeu alguns Parasauros, galera. Bem no finalzinho. Então, infelizmente, eu acho até que a gente está sem para. Será? É, eu acho que todos foram extintos. Não creio. Mas antes da gente ver aqui, vamos ver a batalha do Euplocéfalo versus o Carno. Será que o Carno vai sobreviver? Ih, rapaz, ele está com 56. Sobreviveu. E eliminou ainda por cima. Caraca! Mas isso não é possível. É sério? Esse Carno aqui está dando trabalho. Vou ter que chamar o Killer. Capaz, galera. O Killer está na outra ilha. E eu não sei se eles vão vir. Depende de vocês, né? Se vocês quiserem, eu posso trazer ele da outra ilha para cá. Mas é muita mão. Muita mão, galera. Vou ter que ir lá viajar, trazer de volta. Porque aqui a gente não tem equipe. Então, como eu falei já em algum... Acho que foi no segundo episódio, se eu não me engano. Ou no primeiro. No primeiro, na verdade. A gente não tem mais a equipe de resgate dos dinossauros. Então, caso algum deles caia, a gente não tem como salvar mais. Porque a equipe é em outra ilha. Essa aqui é outra, na verdade. Vamos dar até uma olhadinha aqui para ver se está tudo bem. Aqui tem alguns dormindo. Eu ia dizer dormindo, né? Mas ele foi demorado. Ah, o Water pegou ele. Coitado. Bom, vamos dar uma olhada mais para cá. Deixa eu ver. Aqui a Gorgona já está querendo treta com o Euplocefalo. O Karno aqui, ele está com 64%. Está recuperando. Aqui a gente vai ver o ataque. Olha só. O Gorgon vai caçar. E... Pegou. Coitadinho. Eita, nossa. Comeu. E agora vamos ver a treta aqui do lado. Abada na cara. 74%. Enquanto isso, o outro Euplocefalo está com 45%. Treta está sinistra. Chegou o outro ali para salvar ainda. Ah, posso correr. Não vai mais. E agora? Será que o Gorgon não vai conseguir? Mas eu acho que sim. O Gorgon não está bem. O outro já estava machucado. De fato, não conseguiu sobreviver. Coitado. Agora eu vou ser capturado por ela. Aí, ó. Eliminado. Ainda bem que a gente não está colocando mais carnívoros, né? Ainda bem. Olha só. Eita. O Tanner acabou de pegar um no meio do deserto. Também aqui não tem como se esconder, né? Então... Acaba que... É mais fácil a caça. Dá para ver de longe o outro carnívoro. O herbívoro. Olha só. Majestoso Igonodonte passeando sozinho. E como eu disse... Deixa eu ver aqui se a gente tem paras. É. Todos os paras foram extintos. Perdemos todos os paras, galera. Não creio. Tá louco. Isso que dá para colocar carnívoro, né? Nossa. Não tem o que fazer. Tem que ter carnívoro no parque. Senão não tem graça. Aí. Agora o suco está correndo para lá. Entrou no meio da floresta. Você perdeu, menino. Aqui nós estamos... Eu acho que o zeu pocéfalo também... Só tem um zeu pocéfalo, na verdade. Dois, na verdade. É. Dois. Tem um aqui. E tem outro lá, ó. A gente perdeu o líder, lembra? Ele foi... Devorado. Coitado. Bom. Enfim. Estamos aqui pelo menos eles, né? Os últimos zeu pocéfalos. Dois deles. Agora estão nessa ilhinha no meio... Do pântano. Estou tentando sobreviver, né? Tentando. Não está crescendo mais árvores. Porque, como eu falei, já faz tempo que não chove. Até o deserto se expandiu agora. Eu espero que ele não se expanda mais. Pode ser que ele se expanda ainda um pouquinho. Se não chover, ele vai se expandir por toda a ilha. Eu não quero isso. Então vamos torcer para que chova. O Nilo aqui está brigando com o chifre triplo. Ih, rapá. Ih, rapá. Acho que o chifre triplo já era. Está com 45%. E o outro está com 77%. Ih, vai ser derrotado. Mais uma cabeçada. Ih, 54. Um azar. Deu duas cabeçadas, velho. Será que vai sobreviver? Ó, deu um grito na cara do chifre triplo. E aí? Ele está tentando ainda. Nossa, coitadinho, velho. Será que vai conseguir? Ah, não conseguiu. Infelizmente, vai ser devorado. Ó, foi pego. Já era. Vamos ver mais para cima aqui. Tá, bom. Relaxem, galera. Fiquem tranquilos. Calma. Eu sei que a gente está perdendo um monte de herbívoros. Os carnívoros estão se alimentando. Porque eles têm que comer, né? É o ciclo da vida. É o ciclo sem fim. Mas não se preocupem que a gente vai colocando mais herbívoros aqui. Aí pode ser que até os carnívoros acabem sendo extintos, né? Provavelmente. E uma outra coisa interessante é que os herbívoros dessa ilha e carnívoros, também todos os dinossauros no geral, eles morrem por velhice. Então pode ser que daqui a pouquinho alguém caia aí durão. Que já conseguiu sobreviver por muito tempo. Aí, né galera? Tem isso também, né? Eles não são imortais. Enfim, vamos observar todos aqui. Ó, tem alguma manadinha aqui, ó. Os mutaburrossauras... Ou mut... Como é que é? Mutaburrasauro, na verdade. É assim que se pronuncia. Eita, eu pronunciei errado. Desculpa, antes. Eles estão aqui tranquilos, ó. Estão comendo na savana. Olha só que bonitinho. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Quais outros herbívoros vocês querem ver aqui no nosso safari? Deixem aí nos comentários. Lembrando também, pra colocar o nomezinho do Zé de Montossauros. Que falta ali, pelo menos, do líder. Não precisa ser de todos. Do líder já tá bom. Tá bom? Vamos torcer também pra que chova nos próximos episódios. Pra que o deserto não se expanda e a gente perca toda essa floresta. E também vamos torcer pra que mais nenhum outro herbívoro seja devorado. Que nem os cabritinhos deles. Podem comer os cabritinhos. Não sei por que eles não estão comendo. Não sei, galera. Eles são muito exigentes. Então é isso. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Fui.